O som está bem baixinho Vamos aumentar Vou pra baixo e vou pra cima Está escuro Nossa! Você ouviu isso? Vermelho, igual a barraca Azul, como o céu Amarelo, como o sol Roxo, como a borboleta Verde, como as árvores Adoro acampar Adoro acampar Amar por aí, o sol a brilhar A estreia dos rios eu acho Amarelo, como o sol a brilhar